Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é mais um caso criminal concluído, mais uma dica de um dos inscritos aqui do canal. E nesse caso de hoje ele aconteceu na Holanda no ano de 2018. Foi um caso que teve muito interesse da população quando ocorreu. Teve uma série de buscas ali. Primeiro a polícia tratou o caso como um desaparecimento e depois infelizmente teve um final muito trágico. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Um caso criminal resolvido ou ainda não resolvido que é um mistério. Então se inscreve no canal, deixa o like logo no início do vídeo e também ativa o sininho de notificações. Assim você recebe uma notificação quando tiver um vídeo novo por aqui. E também me segue lá no Instagram do Horror em Dobro. Normalmente eu dou umas dicas aí de uns filmes, de umas séries de terror, criminal. Então aproveita pra me seguir lá também. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Anifaber. Anifaber nasceu no dia 15 de dezembro de 1991 e no ano de 2017 ela estudava na cidade de Uterset, localizada na Holanda. No dia 29 de setembro de 2017, mais para perto da noite ela decidiu dar uma volta de bicicleta e se dirigiu até uma cidade chamada Baham. Perto das 6h50 daquele dia ela enviou uma foto para o seu namorado mostrando que estava chovendo no local e que ela estava completamente molhada, é claro. E ela pedalou ali mais ou menos 20 quilômetros. Depois desse horário, ela não conversou mais com nenhum dos seus parentes nem com seu namorado, com as suas amigas, família e todos acharam aquilo muito estranho porque ela simplesmente perdeu completamente o contato quando eles mandavam mensagem pra ela ficava apenas aquele um risquinho ao invés de dois confirmando que ela recebeu e com certeza a família achou aquela atitude muito estranha dela não era algo que ela faria simplesmente sumir e com o passar das horas eles decidiram ir então até a polícia e falaram que ela estava desaparecida. No dia seguinte, a polícia iniciou as buscas por Annie utilizando motos, helicópteros vários meios pra ver se eles encontravam algum sinal da garota muitos policiais vão até uma floresta que ficava muito próximo do local que ela tirou aquela última foto que ela mandou para o seu namorado então eles foram por lá já que tinha uma trilha e talvez estivesse acontecido algum acidente alguma coisa então eles foram pra lá mas infelizmente eles não encontraram nada alguns familiares, amigos e voluntários também participaram das buscas para ver se eles encontravam algum sinal alguma coisa mas naquele primeiro dia nada foi encontrado no dia 3 de outubro uma terça-feira um voluntário encontrou uma jaqueta em uma das florestas próximas da região e a polícia mais tarde através de exames confirmou como sendo a jaqueta da Annie depois disso a polícia e também a tropa de choque e os moradores locais continuaram procurando por ela naquela região onde a jaqueta foi encontrada já que era um bom sinal ter encontrado algo então as roupas dela foram levadas para o Instituto Forense da Holanda para ver se havia alguma evidência que pudesse ajudar no caso na quinta-feira a polícia encontrou uma bicicleta em um lago no Parque Bluker toda a água do lago foi drenada e eles encontraram também uma bolsa que tinha grande chance de ser também da Annie no dia seguinte é confirmado que tanto a bicicleta quanto a bolsa pertenciam a Annie e parece que finalmente a polícia estava chegando perto da conclusão desse caso nesse momento a polícia recebeu cerca de mais de 500 denúncias sobre o caso a polícia infelizmente não encontrou nenhum sinal da Annie por perto do local onde encontraram a sua bicicleta e também a sua jaqueta mas a sua jaqueta foi muito importante nesse caso porque foi encontrado um DNA masculino que correspondia a de um homem de 27 anos que na época já tinha sido condenado a prisão por crimes violentos e sexuais e ele tinha abusado sexualmente de duas menores do ano de 2010 e por isso a sua condenação e ele cumpria a sua pena numa clínica para pacientes que são internados e tratados devidos aos seus problemas psicológicos logo depois que a polícia encontrou o DNA dele na jaqueta dela com certeza era um fator muito importante que colocava ele numa cena até então de desaparecimento então logo ele já foi preso e a polícia começou a pressioná-lo para ver se ele falava alguma coisa e como que o DNA dele foi parar na jaqueta dela no dia 11 de outubro o homem até então não identificado confessou o crime e no dia seguinte ele levou a polícia até o local que ele deixou o corpo da Annie os restos mortais de Annie estavam em uma reserva natural em Zinwood depois dos exames feitos no corpo da Annie ficou claro que o seu assassino era muito violento porque os ferimentos em seu corpo eram vários e também muito visíveis um corte em sua garganta foi a causa de sua morte a polícia revelou o nome do assassino como sendo Michael Penhouse de 27 anos muitos amigos familiares qualquer pessoa ali que teve algum envolvimento no caso os voluntários até mesmo os policiais queriam saber qual era a relação dele com a Annie será que ele conhecia ela ou será que ele conheceu ela apenas naquele dia em que tirou sua vida e também porque que uma pessoa condenada andava livre por aí sendo que ele já tinha sido acusado por um crime sexual então porque ele teve a chance de estar lá naquela trilha então eram muitas perguntas que a gente não sabia mas durante o seu tribunal ele contou o que aconteceu naquele dia uma das coisas que mais choca nesse caso é que ele tinha direito a muita liberdade enquanto estava na clínica ele estava sendo preparado para o seu retorno à sociedade depois de cumprir dois terços de uma sentença imposta a ele no ano de 2011 durante o seu tribunal ele deu a própria versão do que aconteceu naquele dia mas muitas das suas informações são seriamente contestadas pelo judiciário e não foram provadas então nós não podemos acreditar 100% do que ele contou no tribunal segundo o Michael na manhã do dia 29 ele acordou muito cedo na clínica e ele queria comprar um presente para sua mãe então ele foi até a cidade o juiz já acha isso um pouco estranho porque era muito cedo o horário que ele disse provavelmente as lojas nem estavam abertas mas mesmo assim foi isso que ele contou e lá por umas 10 horas da manhã ele já estava completamente drogado ele tomou cerca de 10 a 15 comprimidos de um medicamento chamado Ritalina que é utilizado para pessoas que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e ele disse que tomava esses comprimidos para se sentir mais alegre mais entusiasmado com tudo aquilo então era uma das drogas que ele utilizava naquele dia durante o dia ele intercalou com saídas da clínica os funcionários da clínica estavam satisfeitos com o seu comportamento já que ele apresentava alguma melhora no seu tratamento perto da noite caiu uma grande tempestade na cidade e Michael está com seu carro em um caminho da floresta em Dendolder a poucos metros da clínica ele tem algumas ferramentas no seu carro porque ele queria fazer alguns reparos na clínica e nesse momento ele bateu de carro com a Anne que estava na trilha da floresta com a sua bicicleta a Anne nesse momento ela já estava retornando para casa quando o Michael bateu no carro em sua bicicleta e ela disse que ligaria para a polícia para resolver toda aquela situação e o Michael ficou muito nervoso já de início porque o carro dele não tinha seguro e ele ficou com medo de que os policiais pudessem fazer alguma coisa mas segundo ele naquele momento ele não tinha nenhuma intenção com a Anne e isso fez o juiz o pessoal que estava no tribunal desconfiar um pouco dessa afirmação que ele deu logo depois disso o Michael a ameaça com uma faca para ela não ligar para a polícia ele pega o telefone dela destrói para que ela não pudesse ligar para mais ninguém e nesse momento ele abusou sexualmente dela no meio da floresta onde eles estavam ele diz que nesse momento ele não queria matá-la e apenas deixá-la ir depois que aconteceu o abuso mas ele abusou dela mais uma vez e dessa vez ela resistiu e isso o deixou muito irritado e ele mudou o seu plano a partir desse momento ele a amarrou e a colocou dentro do seu carro e dirigiu para mais longe depois disso eles chegaram em um local mais afastado da floresta e a Anne estava calma até então apesar de toda essa situação mas ela vê um ciclista um pouco perto do local onde eles estavam e ela começa a gritar pedindo ajuda e nesse momento o Michael ficou muito irritado ele agrediu ela algumas vezes mas mesmo assim ela continuava gritando e ele então decidiu que para ela parar de gritar o ideal seria cortar a sua garganta e foi isso o que ele fez ele tinha uma faca então ele utilizou e ela é claro não resistiu ao ferimento após a morte o Michael decide voltar para a clínica fugindo do local de onde tudo aconteceu mas ele retorna até o corpo da Anne e solta suas mãos e tira também a sua roupa ele disse no tribunal que acha que fez isso para se livrar dos seus rastros mas ele não se lembra muito bem do que aconteceu e o tribunal também não acredita nisso e para eles ele tirou a roupa dela antes do abuso depois disso ele transporta o corpo da jovem para outro local esconde o corpo com folhas ele espalha também os seus pertences para dificultar o trabalho da polícia mais tarde ele passa cerca de horas fazendo tudo isso depois ele vai até a casa de sua mãe janta com ela como se tudo estivesse normal e por fim ele decide ir até Zinwood ele cresceu lá então ele conhecia muito bem a região ele cava um buraco em uma floresta com o objetivo de enterrar a Anne por lá antes de enterrá-la Michael lavou o seu corpo com a intenção de apagar qualquer DNA qualquer evidência que ficasse no corpo dela e também levou o carro em uma lavagem para se desfazer das evidências de qualquer coisa da Anne que tinha ficado dentro do carro o carro que ele utilizava naquele dia não era dele e sim de alguns dos seus familiares que tinham emprestado então ele devolve o carro como se nada tivesse acontecido volta para a clínica não comenta com ninguém sobre e nesse momento as buscas pela Anne são iniciadas o Ministério Público tem muitas dúvidas sobre a história do Michael a justiça suspeita que ele abusou e matou a Anne com premeditação para eles a colisão não foi acidental então desde o momento em que ele bateu o carro contra ela ele já tinha a intenção de matá-la quando foi preso Michael alegou que foi agredido por policiais e teve uma fratura no seu ombro direito isso aconteceu antes do Michael contar onde estava o corpo da Anne então ele até foi ameaçado por um dos policiais dizendo que o cão que estava em serviço iria mordê-lo se ele não contasse a verdade se ele se mantivesse em silêncio nenhum dos policiais disse que sabia como Michael teve essa fratura no ombro e o tribunal considerou plausível que o ferimento tenha ocorrido no momento em que ele foi transportado e concluiu que houve tratamento desumano a audiência do processo penal em primeira instância foi realizada do dia 11 ao dia 12 de junho de 2018 o tribunal considerou o homicídio culposo pois não foi possível provar que o Michael já tinha planejá-lo de matá-la antecipadamente seus advogados argumentaram que seu cliente agiu puramente por impulso o próprio Michael afirmou durante o processo que só tomou a decisão de matar a Anne quando a mulher gritou para o ciclista pedindo ajuda o ministério público indicou que não queria exigir a prisão perpétua nesse caso pois com ela havia uma chance de que ele pudesse retornar à sociedade após 25 anos sem tratamento em 17 de julho de 2018 o tribunal condenou Michael Penhouse em primeira instância a 28 anos de prisão com tratamento obrigatório por sequestro abuso sexual e pela morte da Anne Faber ele também teve que pagar aos pais e irmãos da Faber uma indenização de mais de 130 mil dólares Michael também foi condenado por agredir dois seguranças no centro Piert Ban e três funcionários dessa clínica psiquiátrica onde ele estava hospedado no momento da investigação o fato de que um dos policiais ter causado desnecessariamente uma fratura no seu ombro não foi visto como um motivo para redução da pena pois o tratamento não resultou em uma declaração relevante ou incriminatória o tribunal concluiu que o homem tinha uma responsabilidade diminuída e que foi a única circunstância que teve um efeito moderador sobre essa sentença Michael sofre de um transtorno de personalidade com características limítrofes e antissociais ele também era dependente de álcool e drogas ele foi novamente condenado a mesma sentença em apelação em julho de 2019 a compensação foi um pouco maior o Supremo Tribunal Federal em junho de 2020 reduziu a pena de prisão imposta em quatro meses por causa dos ferimentos infligidos a ele durante a sua prisão em 2018 investigaram as transferências judiciais do Michael bem como a sua liberdade de circulação e também o seu regime de licença os relatórios mostraram que as autoridades envolvidas não tinham percepção suficiente sobre os riscos que o Michael apresentava para a sociedade que os procedimentos não eram seguidos de maneira adequada e que informações cruciais não eram totalmente compartilhadas desde o final de março de 2019 os condenados por crimes violentos ou sexuais graves não podem mais ser deportados sem uma análise pré-crime e avaliação de risco isso foi estabelecido em regulamentos com o decreto de cuidados forenses e desde março de 2019 os detidos em cuidados forenses só podem ser elegíveis para a liberdade no contexto de tratamento e a reabilitação na última fase de sua sentença então pessoal concluindo esse caso aqui para vocês é mais um que eu trago de uma pessoa que era condenada e que andava livremente por aí até que ele cometeu esse terrível assassinato já trouxe alguns outros casos para vocês que envolvem que o assassino também já tinha sido condenado e foi solto enfim e a gente vê que isso é um problema nas leis tanto aqui no Brasil Estados Unidos qualquer lugar que seja na Europa também é algo que acontece muito e infelizmente essas leis só mudam depois de que algo terrível acontece como foi o caso da Anne Faber ela precisou morrer para que as leis mudassem lá na Holanda sempre lembrando que se você tiver de dica algum caso criminal resolvido ou ainda não resolvido quiser que eu conte aqui no canal pode deixar nos comentários que em breve eu trago a sua sugestão aqui para o canal então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi mais um vídeo aqui no canal durmam bem e até o próximo e até o próximo Obrigado.